O mês de novembro de 2023 rendeu muito para a taxonomia. Tivemos pelo menos 958 espécies novas descritas. Os besouros, como de praxe, foram os mais numerosos, com 131 espécies novas. Elas incluem a espécie de besouro serrapal Xenikotelamucheni da China. O epíteto homenageia a Mu-chan, o coletor dos espécimes, que não é pesquisador, mas é claramente uma homenagem melhor e muito mais merecida do que homenagear celebridades. Os imenópteros ou vespas não ficaram muito atrás e nos forneceram 103 espécies novas. Uma delas é essa fofura de abelha, Pseudoantidium jacobi, das Ilhas Canárias. As mariposas também chegaram longe com 91 espécies novas, entre elas Miltocrista pupana da Tailândia. Fora dos insetos, as aranhas de novo se destacaram com 98 espécies novas, incluindo a espécie Bayouyerius shenzhen da China. O epíteto aqui é o nome da cidade onde ela foi encontrada. E a espécie Lifistius lis, também da China, tem seu epíteto vindo da sigla do Laboratory of Invertebrate Zoology, o Laboratório de Zoologia de Invertebrados. E entre os vertebrados vou destacar uma espécie nova de sapo de Angola, Pointonofrinus fernande. E entre as plantas apresento a Bomaria pastazensis do Equador. Olha que lindeza! Como sempre, você pode conferir a lista completa de 958 espécies lá no meu blog. Confere o link aí na descrição. Esse mês foi descrita também uma espécie que é endêmica do quintal da casa dos meus pais. Ou quase isso. Já já a gente vai falar dela. Mas antes disso, eu venho pedir para você considerar a possibilidade de se tornar um membro do canal aqui pelo YouTube. Essa é uma forma importante de você ajudar o canal a seguir trazendo conteúdo novo semanalmente. Tornando-se um membro, você não só me ajuda na produção de vídeos, como tem alguns benefícios em agradecimento. Você tem acesso a selos de fidelidade e emojis personalizados exclusivos, tem prioridade de respostas nos comentários, e ainda pode me consultar para dúvidas em taxonomia, conlens ou línguas e linguística em geral, pode participar de grupos de WhatsApp, e ter acesso a conteúdo exclusivo dependendo do nível que você assinar. Confere lá e considere mesmo se tornar um membro. Agora vamos aos nomes que mais me chamaram a atenção em novembro. Se mês passado tivemos uma espécie homenageando o Instituto Chico Mendes, esse mês temos uma homenageando o próprio Chico Mendes. Lepidocirtus Chico Mendes é um colêmbulo novo do Acre que homenageia o ativista. E ainda de perto do Acre temos duas carguejeiras novas do gênero Urupelma, que homenageiam dois povos indígenas aroaques do Peru, Urupelma-Achaninka e Urupelma-Matiguenga. O nome do gênero também é novo e combina Urubamba, o nome do rio em cuja bacia as espécies foram encontradas, e Pelma, sola do pé em grego. Outro gênero novo, com um nome combinando duas palavras, é Ífrica, um gênero novo de vespas africanas que combina Ífri, caverna em Berbere e África. As três espécies novas desse gênero possuem epítetos vindos do sua ilha. Ífrica Nyama, significando animal, Ífrica Nigo, significando vespa, e Ífrica o adudo, significando insetos. Algumas espécies homenageiam coisas da cultura brasileira também. A Libélula minagrum verede, encontrada no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, tem o epíteto verede fazendo referência às veredas, e também a obra Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, que também é o nome do parque. O loriciferos caberilórico samba, encontrado na costa do Rio de Janeiro, homenageia, obviamente, o samba. E a perereca Philodites Iuna, da Bahia, faz referência à Iuna, um jogo de capoeira. Um besouro novo da Nova Zelândia, Nezamblius Hobbit, obviamente faz referência aos hobbits de Tolkien, supostamente por alusão aos hábitos da espécie, que é encontrada no solo em meio ao musgo e à serrapilheira. O hemíptero da costa rica, Anócia cerebro, recebeu esse epíteto, cérebro em espanhol, porque seu edeago, isso é, o pênis, lembra um cérebro. O que você acha, lembra mesmo? Da mesma forma, o ciliado Clevelandella clobaza recebeu esse epíteto, que significa linguiça em tcheco, porque seu macronúcleo tem o formato de uma salsicha. E aí, você concorda? Mas entre as espécies cujo nome faz referência ao formato de algo, certamente nenhuma do mês supera a beleza da nova espécie de água-viva do Japão, San Giorgia Pagese, onde o nome do gênero vem de San Giordi, São Jorge em catalão, e faz referência à Cruz de São Jorge, por razões que você pode ver na imagem. É um bicho bem bonito, né? E a esponja de banho nova, a esponja Maitasuna, recebeu um epíteto que significa amor em basco. Não é fofinho? Tivemos também muitas espécies novas fazendo referência a deuses de diversas mitologias. O caranguejo Simumazo, encontrado no mar da China, faz referência a Matsu, uma deusa chinesa do mar. Da mesma forma, a espécie nova de polvo do Ártico, Mus octopus eger, faz referência à personificação do mar na mitologia nórdica. A mariposa Viúria inana, do Brasil e do Paraguai, faz referência à Inana, deusa mesopotâmica da fertilidade. E da ilha de Milos, na Grécia, temos uma espécie nova de formiga que foi chamada de Messor Veneres. Veneres significa de Vênus, a deusa romana do amor, e faz referência à famosa estátua Vênus de Milo encontrada na ilha de Milos. E da África do Sul, temos uma espécie nova de escaravelho que precisou de um gênero novo para si. O nome escolhido para a espécie foi Hathor Spinoza, onde o gênero, Hathor, faz referência a Hathor, a deusa egípcia ligada ao céu, irmã em consorte e ao filha de deuses ligados ao sol. E por fim, diretamente do quintal da casa dos meus pais, temos uma nova espécie de planária terrestre que foi chamada de Paraba Hortulana. O nome Hortulana significa jardineira em latim, e faz referência ao ambiente em que ela foi encontrada. Ela é, de fato, conhecida apenas do nosso quintal e de nenhum outro lugar até o momento. Você já pensou que no seu quintal pode haver espécies ainda desconhecidas? Pois é, isso é bem provável. Como sempre, deixe aí embaixo sua opinião sobre os nomes e não esqueça de conferir a lista completa lá no blog. E não esquece de deixar o like. E se você quer ver mais conteúdo de taxonomia e latim científico, se inscreve no canal e ativa as notificações. Além de se tornar um membro do canal aqui pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia.se. Confere lá os benefícios que você tem como gratidão pela ajuda. Além disso, você também pode ajudar fazendo doações espontâneas do valor que quiser e puder via Pix. E me segue lá no Instagram também, vai? Obrigado e até a próxima!